Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia. Meninas, para quem não me conhece, eu me chamo Elane Maia e hoje a gente vai é de faxina. Eu vou faxinar aqui o teto da minha sala, que está bem sujinho, que é de PVC, eu vou mostrar para vocês e vou dar uma arrumada aqui no rack, tirar algumas telhas de aranha, né? Que fica. E vamos deixar tudo limpinho e cheirosinho. E convido você a fazer parte do meu dia. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e assiste o comercial até o final. Assim você vai ter vídeos praticamente em tempo real caindo aí para você, que a notificação vai cair rapidamente e você vai estar me ajudando aqui na minha casinha. Tem muitas novidades. Para quem não conhece aqui o meu canal, aqui é diferenciado. Tem receita, dicas, dicas de economia, receitinhas, faxina, desabafo, palavra de Deus. É tudo, um pouco de tudo. Então, vem aí, meninas. Vocês estão vendo que está sujo o PVC? Está sujo. Por incrível que pareça, não sei como que suja. Aí, eu vou estar limpando tudinho, ó. Vou estar aqui, limpando essa mesinha. Aqui que está uma bagunça, ó. Está parecendo uma feira, ó. De tanto, tanta coisa. É livro, é do meu marido, da faculdade, entendeu? É um monte de coisa. É chave, está tudo bagunçado. E vou limpar também o chão. Vou estar tirando essa capa aqui, ó. Do colchão que a gente deita aqui na sala, né? Vou estar tirando também a capa do sofá, ó. Que está bem sujinha. Hoje vai ser aquela faxina mesmo arretada. E convido você que está meia desanimada aí. Que quer participar dessa faxina. Vou deixar tudo limpinho, com aquele cheirinho delicioso. Bem, meninas. Para essa faxina, eu vou estar usando, ó. Esse produtinho bem aqui, ó. Que é maravilhoso. Para limpar lá o teto. E vou usar pela primeira vez, esse... Esse limpador aqui. Aqui fala passa cera. Mas ele é ótimo. Eu vou estar abrindo aqui para vocês. Eu comprei há muito tempo ele. Nunca tinha utilizado. Mas eu vou utilizar. Ele vem parafusado aqui no cabo da vassoura, né? E eu... Vocês vão ver aí. Como que eu vou limpar. Aí eu vou dizer para vocês. Se vale a pena investir comprando... Esse... Aparelhinho aqui para estar limpando o teto da casa. Até parede dá para limpar. Então, vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa. Tenta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.